Ouça, vá viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar. Fez questão de negar. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar. Fez questão de negar. Ouça, composição de Maísa, Maísa Figueira Munjardim. Foi uma cantora, compositora, instrumentista e atriz brasileira. Maísa Figueira Munjardim. Nascida em 6 de junho de 1936, no Rio de Janeiro, RJ. falecida em 22 de janeiro de 1977, na ponte Rio-Niterói. Moça, vá viver sua vida com outro bem Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém O passado não foi bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande só eu e você Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu um alguém Que só carinho pediu e você fez questão de não dar Fez questão de negar Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu um alguém Que só carinho pediu e você fez questão de não dar Fez questão de negar Se você gosta da Maísa, como eu gosto, curta, comente, compartilhe Se inscreva neste canal e ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos curtos novos todos os dias, pela manhã e outra tarde Uma live semanal todas as quintas-feiras, da 19h às 20h Música, literatura, política e espiritualidade Cinema, teatro, humor, amor, sexualidade Tudo junto e misturado com uma própria vida Obrigado pela força Obrigado por assistir 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 Obrigado.